E aí Fala galerinha sejam mais muito bem vindos a mais um vídeo da arena stand tv que tá falando com vocês é ronaldo cachinhos Como sempre sim sempre falo ronaldo cachinhos mas eu vou começar a mostrar meus cachinhos aí porque eu sempre falo e a galera Que caralho mas cara só usa boné então é preguiça mesmo de arrumar mas quando arrumar vou mostrar pra vocês o cachinho Hoje galera a gente vai trazer um vídeo sobre as recompensas do ranqueado a gente vai conversar sobre as recompensas O quanto isso acabou trazendo de diferencial pra quem joga ranqueado Vale lembrar que a gente já tinha pedido muito que o sistema do ranqueado né Até o lendário tivesse algum tipo de premiação Pra quem se dedicasse pra quem tentasse subir ranking porque antigamente a gente não tinha nenhum tipo de premiação Então agora a gente tem a brise resolveu né A premiar a ajudar quem conseguir certos tipos de ranking pra conseguir Dar uma progressão e algum tipo de continuidade as suas contas Pra quem é iniciante ou pra quem é intermediário ou até pra quem já tem a maioria das cartas Mas mesmo assim vai poder conseguir ter uma premiação de acordo com o nível que ela para no ranqueado Então o novo sistema do ranqueado circulou bastante uma tabelinha da premiação do que ela seria desde o 20 ao lendário né A premiação ela vai ser condizente em relação a esses ranks né Do ranking 20 até o lendário vai ter a cada ranking vai ter um tipo de premiação diferente pra quem conseguiu aquele ranking Então eu aqui da Arena Herstone Brasil fiz pra vocês uns planfletos visualmente pra vocês verem né Como vai ficar o sistema de premiação do ranqueado E vou dar minha análise pra jogadores principalmente iniciantes e intermediários De qual ranking ele tem que tentar se esforçar pra chegar Pra ter uma premiação interessante pra até ele conseguir investir na própria conta dele Fazer mais cartas raras Conseguir fazer uma carta épica Conseguir fazer umas cartas comuns Que é difícil pra quem tá iniciando não ter muito power arcano Pra conseguir fazer as cartas que tão no meta né Até porque a TGT já tá aí, já chegou Então tem cartas muito boas que você pode craftar mas falta o power arcano né Então a premiação do ranqueado foi uma ótima iniciativa da Breezy Tava faltando, tava precisando desse mecanismo pra poder fazer com que as pessoas que jogassem ranqueado Não jogassem por jogar E sim agora vai ter uma incentivação, um incentivo a mais né Que é você conseguir um ranking compatível com a sua jogabilidade Ao mesmo tempo ganhar uma premiação que possa trazer vários fatores incentivadores Pra você continuar jogando jogo, investindo nas cartas e melhorando sua gameplay Então, lembrando que o sistema do ranqueado agora ele vai computar o seu último ranking né O seu último ranking que você pegou já vai ser o baú que você vai abrir ao final da temporada Lembrando que o baú é aberto todo dia, dia 1 né Que receta a CISN, então todo dia 1 você vai ter aquele baú pra abrir E aqui você vai ver, não é em primeira mão porque já foi anunciado Mas dessa maneira que eu trouxe pra vocês né, visualmente ilustrativo É a primeira vez que vocês podem, vocês podem olhar E galera, pode pegar esse conteúdo aqui, se for outro produtor de conteúdo Pode utilizar, com certeza Só deixa o link né, da onde que você tirou aquele tipo de conteúdo O link vai tá aí embaixo da descrição do vídeo Na minha page do Facebook vai ter um álbum com todos esses profetas do ranqueado Pra você mostrar pros seus amigos Ou pra você ver qual premiação que você vai pegar Então, vamos lá Novo sistema do ranqueado, ele vai acabar preenchendo do ranking 20 ao ranking lendário Mas ele tem umas classificações né, que acabam alterando e mudando Então, do 20 ao 15 é um tipo de premiação Do 15 ao 11 é um outro tipo Do 11 ao 7 Do 11 ao 5 é um outro tipo de premiação E do 5 ao lendário é um outro tipo de premiação Então é assim que mais ou menos ela acaba mudando né A foto não é oficial, ela é meramente ilustrativa Feito por mim aí, com carinho pra vocês Então, primeiramente, a premiação do ranqueado Ela vai dar uma carta neutra Ela vai dar uma carta neutra comunzinha É incomum né, a gente diz o comum Ela vai dar uma carta neutra dourada em comum Mais uma quantidade de Power Cano A cada ranking que você vai descendo do 20 ao 16 Então, pra vocês terem uma noção O 20 você vai ganhar uma neutra dourada Que pode ser TGT Pode ser GVG Que é o Expansão Goblins O Grande Torneio E pode ser também o Pacote Perito Que é o Pacote Básico O Primeiro Pacote do Hearthstone Então, você pode pegar uma carta dourada Em relação a esses três tipos de expansão E o Power Cano, ele vai variar De acordo com o rank que você pegar Então, no 20 você ganha 5 No 19 você vai ganhar 10 No 18 vai ganhar 15 E assim vai fazendo uma progressão maior Então, até o 16 você vai ganhar uma carta dourada Que pode variar entre essas três expansões Neutra, né? É importante salientar isso É uma carta neutra Então, já vai caber nos seus decks E você vai ganhar 25 de Power Cano Até aí não é muita novidade, né? Na verdade, descer do 20 ao 16 Não acho muito difícil Sinceramente Com qualquer deck basiquinho Você consegue descer E se você chegou no 16, pronto Essa é a premiação Mesmo que você drope por 17 Essa vai ser a premiação Que você vai ganhar ao final da temporada Então, é importante isso É uma forma também de valorizar Você não vai precisar ter medo de cair Porque o seu baú vai mudar Ou então Ah, eu tô com medo de jogar Porque eu tô com medo de perder a minha premiação Não Chegou no último ranking Ele já vai computar E já vai deixar ali Pro final da season você abrir Então, uma carta dourada é interessante Porque ela acaba custando mais pro Arcano Se caso você já tiver ela Se caso você precisar desfazer dela Pra você fazer outro tipo de card Então fica muito interessante Tem lá no Facebook também Esse panfletinha Então, do 20 ao 16 Você vai ganhar no máximo 25 de Power Cano E uma carta neutra dourada Que pode variar entre as três expansões Do 15 ao 11 Já tem uma substituição Você viu que do 20 ao 16 Não tem nenhuma mudança Só em relação ao Power Cano No 15 Você já começa a pegar Uma carta rara dourada Pra quem cafeta carta Sabe que carta rara dourada Ela é meio cara Ela é 400 de Power Cano Então Se você conseguir se esforçar bastante E chegar no 15 Já é uma premiação muito boa Pra você que já tem Uma conta intermediária Que é até aquela ostentação De começar a criar decks Todos dourados, né? Chegar no ranking 15 Já é um incentivo bom, né? Porque você já vai garantir Uma rara dourada, né? Você vai garantir uma rara dourada Mais 5 de Power Cano Lembrando que essa rara dourada Também pode ser das 3 expansões Perito, TGT ou GBG, né? É muito bom você salientar isso No 14 Do 14 ao 11 Só vai variar o Power Cano Então O máximo dessa Dessa média aqui É o 11 O 11 você vai ganhar Uma rara dourada Uma neutra dourada E 25 de Power Cano O que já é uma premiação boa Pra quem tem contas intermediárias Ou básicas Iniciantes E já tem aquela Porque querendo ou não Essa rara já vai valer Acho que isso é uma rara dourada Se não me engano É 100 de Power Cano Pra desfazer Mas já é Alguma coisa que você pode Graftar outras cartas Então Do ranking 15 ao 11 O máximo que você pega Uma rara dourada Uma neutra Comum dourada E 25 de Power Cano Do ranking 10 ao 6 Você já vê que você já ganha o que? Você tava ganhando Uma neutra dourada E uma rara dourada Agora você vai ganhar Duas neutras comuns douradas E uma rara dourada E o máximo que você consegue Chegando no ranking 6 É duas neutras douradas Uma rara dourada E 25 de Power Cano Lembrando que né As cartas podem ser Das três expansões Então Sinceramente Pra jogadores intermediários Iniciantes Eu sei que é difícil Chega Você vai ver que o melhor É tentar chegar no ranking 5 Por quê? Porque eu vou mostrar aqui O ranking 5 Ele tem uma premiação muito boa Aí do 5 ao lendário Sinceramente não muda muito Você pegar entre lendário e 1 Você vai pegar mais uma neutra dourada Mas se você já tá no meio do caminho Invista E corra atrás Mas se você vai chegar no 5 Você vai pegar uma épica dourada Isso aqui é muito forte Porque uma épica dourada É muito bom Pra quem tá com contas Iniciantes intermediárias Porque Pra você desfazer dela Ela é 400 de Power Cano 400 de Power Cano Dá pra fazer 4 raras Ou você consegue fazer Um monte de carta comum Pra poder você Dar Por exemplo Você pode fazer com 400 de Power Cano Um monte de carta comum Da TGT Que vai incrementar seus decks E vai melhorar sua coleção E o rendimento dos seus decks Então Pra quem tá iniciando Na saga Eu Sou a Lenda Eu vou chegar no ranking 5 Tentar chegar no ranking 5 Porque eu quero essa épica dourada Mas Ronaldo Se for uma épica dourada Do meta Como caçador profissional Por exemplo Pra contas Iniciantes Mesmo Que não A galera não Felizmente Não tem Muitas cartas Não compensa você Ostentar essa dourada Vai valer a pena Você desencantar Pra contas intermediárias Que você já pode Até ter um caçador profissional Vale muito a pena Você realmente Manter o dourado Enfim E esperar uma outra oportunidade De uma outra carta Pra você desencantar Mas do 5 Ao lendário A única diferença É que você No lendário Você vai ganhar A épica dourada E 3 cartas neutras Comunzinhas douradas Lembrando que elas Variam entre as 3 expansões Então Essas são as premiações Do ranqueado Aí vocês estão vendo Com a gente Tente se focar No ranking 5 Pra quem é iniciante Mais pelo O valor que você vai ganhar De porcano Com essa épica dourada E não pra ostentar Porque quem está iniciando Não pode manter Carta dourada Não vale a pena Porque você vai ficar Faltando cartas no deck Enquanto tem aquela Carta dourada Lá ostentando Não vale a pena Pra quem tem contas intermediárias Ela pode ser mantida E pra quem já tem contas avançadas Tipo eu Que já tenho quase Todas as cartas Do jogo Tirando as da CGT Que eu não consegui Quase nada das cartas Que eu não tive sorte Nos pacotes Tipo Até compensa Você manter cartas douradas Porque você sabe Que é muito Muito complicado De você craftar Por exemplo Uma épica dourada Ela custa Um valor De uma lendária Pra você ter noção É quase o valor De uma lendária Se eu não me engano É 1200 ou 1600 mesmo Então A galera sabe O quanto é complicado Fazer épicas douradas Então Ganhar ela Por seu esforço No ranqueado Vai te ajudar muito Esse é um dos Um dos vários Incentivos da Breezy Já tem a container Da taverna Que você ganha um pacote Já tem Missão Que você pode ganhar pacote E agora tem Essa premiação No ranqueado Então Nada mais justo Parabéns a Breezy Por ter feito Esse grande incentivo Pra quem joga ranqueado Dá uma motivação a mais Pra iniciantes Pra quem já é Um jogador Casual Quem não é casual Também vai se divertir Bastante Buscando esses ranques Pra ganhar premiação Lembrando que A temporada vai acabar Daqui em 3 dias Então Corre lá O foco Pra iniciantes Ranking 5 Claro que Quem tem Intermediário avançado Já tem uma facilidade Pra pegar lendário Que já pegou Outras vezes Esses Esses Bauzinhos Foi eu que fiz Especialmente pra vocês Esses panfetos Vão estar tudo aí embaixo Na descrição do vídeo Vocês podem divulgar Pros seus amigos Pra qualquer um Que queira dar uma visualizada Em qual ranque Ele quer parar Ou qual ranque Ele já está Que ele pode ganhar A premiação também Então Lembrando Você pode ganhar Cartas douradas Das 3 expansões GBG TGT Ou A expansão perita A primeira do Hearthstone Então É isso galera Se vocês gostarem Do vídeo Comentem Dá um joinha Dá um tapão Do joinha Clique em gostei Comentem aí Qual tipo de conteúdo Vocês querem mais Vou tentar responder Os comentários Ou então Vou fazer um vídeo Fechando a semana Sempre correspondendo Os comentários Da galera Dos vídeos Que é muito corrido E complicado Pra fazer Estou organizando Ainda as lives Porque eu estou dando Foco a mais Agora Pro canal do YouTube Então A partir da semana Que vem Recitando a Season Eu vou fazer Umas lives Marotas Pra vocês Pra poder A gente conseguir Trazer o conteúdo Do YouTube Junto com o conteúdo Da stream Todos os dias Como eu fazia Antigamente Pra vocês Eu quero voltar A fazer Então É isso galera Fique com Deus Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Tamo junto Nos vemos Na próxima Fique com Deus Um super abraço Efusivo É nóis Fui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti